O Céu Cinzento Se alguém se engana com seu ar-sisudo E lhes franqueia as portas à chegada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada São os mordons do universo todo Senhores à força, mandadores sem lei Enchem as tulhas, bebem vinho novo Lançam a rola no pinhal do rei Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada Eles comem tudo, eles comem tudo Eles comem tudo e não deixam nada